A questão do Enem 2021, prova amarela, a questão 66, a questão 61 para a prova azul, a questão número 51 da prova rosa e a questão número 55 da prova branca do Enem 2021, diz o seguinte. Desde 2009, a área portuária carioca vem sofrendo grandes transformações realizadas no escopo da operação urbana consorciada, conhecida como Porto Maravilha. Parte importante, na tentativa de tornar o Rio de Janeiro um polo de serviços internacional, a revitalização urbana deveria deixar para trás uma paisagem geográfica que ainda recordava a cidade do início do século passado para abrir espaço em seu lugar, a instalação de modernas torres comerciais, espaços de consumo e lazer inédito e cerca de 100 mil novos moradores. Uma nova configuração sócio-espocial capaz de alçar a área portuária do Rio de Janeiro ao patamar das waterfronts de Baltimore, de Barcelona e Buenos Aires. Então está lá em Lacerda, Werneck e Ribeiro, cortiços de hoje e a cidade do amanhã. Galera, aqui a gente tem uma condição bem específica. Por quê? Porque o que a gente está falando aqui é basicamente gentrificação. Afinal, o que é a tal da gentrificação? É quando o espaço acaba sendo gourmetizado e esse espaço acaba fazendo com que pessoas acabam fugindo daquele espaço porque o espaço passa a ser caro. Então as pessoas saem do centro e o centro passa a ser algo para os ricos, enquanto que para os pobres sobra o quê? Sobra a periferia. Sobrando a periferia, então, acaba fazendo uma condição aí bastante complicada, certo? Vamos para o comando. As intervenções urbanas descritas derivam de um processo socioespacial, a gentrificação, que busca o quê? Vamos de trás para frente nessa questão aqui. Vamos lá. Letra E. Priorização da gestão participativa. Galera, a reconfiguração do espaço do Rio de Janeiro, do Porto Maravilha, nesse caso, ele se dá devido à questão do mercado e não necessariamente da gestão participativa, certo? O mercado. Por quê? Porque estava rolando aquela época lá, Copa do Mundo, Olimpíadas e tal, esses espaços, que antes era uma área portuária bastante complicada ali, passa a ser um espaço bastante desenvolvido e, obviamente, para mostrar, como se fosse um novo cartão postal para o mundo aí sobre o Rio de Janeiro, beleza? Então, obviamente, ela visa o mercado, visa o turismo, visa aí novos moradores que possam chegar e gerar riqueza para a população aí do Rio de Janeiro e, principalmente, para quem tem terras ali e está ganhando com isso. Então, obviamente, não é priorização da gestão participativa, fechou? Letra D. Valorização das funções tradicionais. Galera, as funções tradicionais, na verdade, aqui, elas vão ser substituídas pelos investimentos e não necessariamente vão valorizar as funções antigas que tinha a região portuária, da região do Porto Maravilha, ela acaba sendo cortada. Quem conhece a região nova, a região portuária, sabe que todos aqueles galpões que tinham antes, que eram os silos, onde as pessoas, onde ali tinha todo o tratamento para exportação, acabou virando, acabou sendo vendido ali grandes áreas para eventos de grandes multinacionais. Diga-se de passagem, Google, antigamente o YouTube Space Hill naquela região, ia ter lá o Facebook, o TikTok também está com galpão lá e outras empresas multinacionais que acabam pegando, pegaram aqueles galpões, utilizaram para a utilização do mercado e não para valorizar as funções tradicionais, beleza? Nesse quesito, então, a letra D, a gente desconsidera devido a essa questão, beleza? A letra C diz assim, democratização da habitação popular. Democratização da habitação popular não é, gente, por quê? Porque o espaço modernizado não vai gerar habitação popular, muito pelo contrário, ele vai criar 100 novos mil moradores, onde vão ter grana suficiente para poder pagar com toda a modernidade, toda a valorização que esse espaço acabou tendo. A gentrificação vai fazer isso, ela vai tirar os pobres da região central e vai mandar para a periferia e naquele lugar que fica gourmetizado, os custos dos serviços ficam cada vez mais caros, as pessoas mais pobres não vão ter aí acesso a esses espaços, perfeito? Nesse sentido, não vai ter uma democratização da habitação popular, muito pelo contrário, vai ter uma segregação dessas habitações. Portanto, a letra C não faz sentido aqui. Letra B, contenção da especulação do mercado imobiliário. Galera, nesse quesito, esse processo socioespacial vai fazer justamente o contrário. Como que ele vai fazer o contrário? Porque, na verdade, esse processo de modernização vai justamente incentivar a especulação imobiliária naquele lugar. As pessoas que têm terras ali vão querer vender mais caro as terras, então eles estão incentivando isso, fazendo com que quem não tem condição não consiga comprar terras ali, vão buscar terras na periferia. Beleza? Letra B também já era. Sobrou quem? Sobrou a letra A. As intervenções urbanas escritas derivam de um processo socioespacial que busca a intensificação da participação na competitividade global. A participação na competitividade global é que deixa para trás a paisagem do início do século passado e que sugere esse processo de modernização da área portuária, que acaba alocando, na verdade, o quê? Porque esse espaço como parte de um espaço econômico global, onde ia ter ali a parte das Olimpíadas, ia ter a Copa do Mundo, teve a Copa do Mundo um pouco antes, e, obviamente, novos turistas chegaram ali, olharam aquilo ali e passam a valorizar. Essas modificações urbanas que são descritas no texto, elas buscam mudar o posicionamento da cidade em relação a esse mercado global, aumentando a visibilidade do Rio de Janeiro e buscando captar mais recurso econômico. Por isso, intensificação da participação na competitividade global, fechou? Portanto, a questão da prova amarela número 66, a questão da prova azul número 61, a questão da prova cor-de-rosa número 51 e da branca número 55 do Enem 2021, que fala sobre esse processo de segregação socioespacial, A resposta é a letra A, beleza, galera? Entendido? É isso, galera. Muito, mas muito, mas muito obrigado pela presença, pela paciência que vocês têm sempre comigo. Valeu, tamo junto, é nóis!